O Euclides Ribeiro Vamos lá ver o cabelo de neve Vamos lá ver o cabelo de neve Vamos lá ver o cabelo de neve Grazie Vou na vinha do cabelo leso, vai na vinha do cabelo leso tenta que, tenta que, tenta que... calma perdendo juízo freshman, freshman, freshman vamos na vinha do cabelo enrolado vamos na vinha do cabelo enrolado repentance, pentalapenta... pica de lado Pra lá bem, pra lá pé, pra lá pé Pela bunda, ela bunda, ela brinca de lá Lá, lá, lá 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 Vamo na vinha do cabelo enrolado Vamos na vinha do cabelo enrolado Vai! Penta na pica de lado